Bom, gente, eu vou começar a aula de hoje, a gente vai aprender a fazer zíper e cursor, tá? Então, eu peguei algumas imagens aqui pra vocês, pra mostrar as diferenças, né? Esse aqui é um zíper metálico, vocês veem que vocês conseguem ver bem o dente deles, né? Muito usado pra calça jeans. Esse aqui é um zíper comum, tá? Tanto usado pra roupa fina, ou também pra uma calça social, pra uma peça mais... De uma gramatura média. E aqui o zíper invisível, que a gente usa ele muito pra moda festa, tá? Então, coloquei aqui pra vocês algumas imagens de tipos de cursores. Tá faltando aqui o invisível, que é esse mais fininho, né? Então, como é que a gente faz pra poder desenhar um cursor? Vou começar pelo cursor primeiro. Dá uma olhada aqui nas camadas das peças, né? Eu não vou desenhar em cima desse aqui, senão vai ficar complicado pra vocês. Já peguei um desenho pronto aqui. Então, vocês conseguem ver que tem três camadas aqui, ó? Tem o cursor, né? Essa travinha aqui do meio, e aqui é essa parte aqui de baixo, que é onde o puxador fica, tá? Falei, acho que eu falei errado, né? Esse aqui é aquele que vai deslizando, né? No zíper, e esse aqui é o puxador. Então, a gente tem três camadas aqui. Essa aqui é a da frente, essa é a intermediária, e aqui o puxador é o de baixo, que tá entre os dois, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir, a gente vai começando sempre da de baixo pra de cima, tá? Então, eu selecionei aqui minha ferramenta retângulo, F6, e eu vou fazer, ó, esse risquinho aqui de baixo, tá vendo? Vou deixar ele aqui embaixo. Tá? A próxima parte que eu vou fazer, eu sempre faço metade, gente, porque até esse aqui poderia ser só metade também. Fazer só metade, ó. Porque senão a gente gasta muito tempo pensando, enfim. Então, ó, vou fazer só metade, dá um Ctrl Q, ó. E agora, cria pontos, duplo clique pra criar pontos, depois a gente arredonda. Tá? Agora, o que a gente vem e faz? Seleciona tudo, vem aqui, ó, em converter em curva, e é só dar aquela ajeitadinha marota. Então, vem aqui em cima, cliquei nesse ponto, vou arredondar ele. Esse ponto aqui também precisa ser arredondado. A gente sempre arredonda através da seta, né, gente? A gente nunca arredonda puxando o ponto em cima. Então, já ficou aqui com uma carinha mais arrumadinha. Próxima parte que a gente vai fazer é essa, ó. Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. A gente pode aproveitar pra fazer essa voltinha aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui em cúspide pra ele não modificar os pontos, né? Vou clicar mais um pontinho aqui pra ele ficar retinho aqui. E agora, eu vou pegar esse ponto aqui do meio e vou jogar aqui no canto. Só que ele tá curvo, né? Então, eu vou deixar ele reto. Clica nesse aqui em cima da linha, sempre em cima da linha. E deixa ele retinho. Então, fiz esse aqui de baixo, fiz esse aqui de trás. Falta fazer esse formato aqui do meio. Já pode fazer ele inteiro. É só pegar um retângulo e arredondar os cantos. Ó, já tá pronto. Só puxei o cantinho, já arredondou, né? E agora, o que que me falta fazer? O zíper em si, ó. Eu clico na lupinha só pra aproximar pra vocês verem. Me falta fazer o cursor em si, né? Então, eu vim aqui no canto, ó. Vou fazer só a metade. Puxei um retângulo. Dá um CTRL Q pra converter ele em curva. Agora, vamos criar os pontos onde a gente vai puxar. Criar um ponto bem nessa voltinha aqui. E agora, seleciono tudo e arredondo. Converto aqui, ó, em curva, tá? Feito isso aqui, ó. Eu sei que eu tenho um ponto aqui. Coloco o cuspide, porque eu vou precisar dele ali. Esse ponto aqui, eu posso trazer pra cá, né? Vou criar mais um ponto aqui, pra arredondar aqui. Agora, eu mexo nessa retinha. Ó, já tá por cima aqui, né? Só vou dar um toquezinho pra cá. Pra ficar mais retinho. Agora, vem aqui embaixo pra arredondar ele. Arredondar sempre com a setinha. Eu tô fazendo em cima de um desenho. Vocês podem pegar o desenho que vocês quiserem lá no Pinterest e... E fazer em cima. Super facilita. Mas é até mais fácil do que desenhar em cima da foto, sabe? Então, a gente tem aqui todas as camadas. O que que tá faltando aqui? Tá faltando eu vazar ele aqui, né? Então, eu vou pegar um retângulo. Contra o quê? De novo. Puxo um pouquinho pra cá, né? Na direita. Vou criar dois pontos aqui. Pode selecionar tudo. Converte em curva. Deleta esse aqui, ó. E agora é só puxar através da setinha. Certo? Dá pra fazer esse vazadinho aqui também. Mesma coisa. Ctrl Q pra poder... Poderia até não ser um Ctrl Q, hein? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Dá pra deixar ele mais arredondado? Deixa eu deletar. Agora dá um Ctrl Q. Vou deletar esse ponto aqui. Deixar essa linha aqui do meio reta. Cuspe de primeiro e depois reta. Você joga ela no centro. E vem puxando arredondado pra cá. Enfim. Não sei se deu ou facilitou ou não. Mudeu mais trabalho. Ó. Desci esse. Vou deletar esse ponto aqui que tá mais. A ideia era só fazer sombreado, né? Tá cuspe... Ó. Deixei cuspe de porque a setinha não tava modificando pra esquerda. Bom. Fiz a metade aqui. Agora eu vou pintar de cinza só pra gente ver o que que tem aqui. Ó. Pintar de cinza. Tá vendo? Tá vendo? Ctrl P de down lá. Ctrl P de down. Bom. Esse aqui eu sei que eu tenho que vazar ele, né? Então deixa eu jogar ele um pouquinho pra cá pra vazar mesmo. Então seguro ele. Seguro o shift e vou segurar aonde eu quero vazar. Que é esse aqui de fora. E venho em aparar. Não foi nada, né gente? De novo. Ah, eu acho que tem que aparar os dois. Esqueci. Tem que aparar esse aqui também, ó. Aparar. Deixa eu tirar ele daqui agora. Ah, agora foi. Então aparei os dois. É que ficou meio tosquinho, né? Dá pra dar uma melhorada nessa curva aqui. Ela tá fazendo, não tá super harmônica, né? Agora dá uma melhoradinha. Então eu vou dar um zoom aqui. Então ele tá assim, certo? Tá bem parecido. Agora seleciona tudo. Dá um ctrl c, ctrl v. Inverte espelho aqui, ó. Horizontalmente. E joga pra direita. Ao ponto que dê pra soldar, tá vendo? Vou conseguir soldar esse com esse. Né? Vou soldar esse de cima com esse também. Vou jogar esse retângulo aqui pra trás. Ó, vou soldar esse com esse também pra ver o que dá. Acho que ele não tava sobreposto. com o troque, não tava nem convertido. Vou selecionar o retângulo aqui do lado e vou soldar. Joguei lá pra trás, né? O que que falta soldar? Falta soldar esse com esse também. Bom, temos um cursor aqui, tá? Agora, gente, vem outros tipos de cursor. Vê qual você quer, você acha mais tranquilo, enfim. Se quiser modificar aqui a... Pra deixar ele com cara metálica, né? Eu cliquei aqui embaixo, ó. A ferramenta interativa. Clica aqui, ó. No terceiro botão. Botão. Preenchimento gradiente. E brinca com ele. Deixa eu ver. Pronto. Essa linha aqui, essa borda, pode ser até mais fina, hein? Ela tá muito grossa, que é só de uma sombrinha, né? Deixei ela só um pouquinho mais fina, tá vendo? E pronto. A gente tem um cursor aqui. Vou jogar aqui pro lateral. Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V. E agora, como que a gente faz os dentinhos? Se for um dentinho tratorado, você tá vendo que vocês conseguem fazer retângulos mais arredondados e intercalando? Bom, eu fiz aqui, então vamos lá. Dependendo do Corel, vocês estão usando um Corel aí, que ele é uma versão mais antiga. O meu é uma versão mais nova. Quando eu venho aqui em objetos, o meu é o simetria, criar nova simetria. Uma de vocês é escalar. Escalar é mais fácil do que esse aqui, eu acho, eu considero de vocês mais tranquilo. Então, eu peguei aqui um retângulo. Vou dar uma arredondadinha leve aqui nele. Pra ficar um pouco mais suave. Puxei o cantinho. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Ó, e eu vou... Deixar, tipo assim, metadinha, tá vendo? Como se fosse o dente mesmo, cruzando. Tá? Pode deixar só pontinha também, se quiser. Tipo assim, ó. Ah, um pouquinho mais pra cá. Dá um Ctrl C, Ctrl V e segura o Shift. E joga pra baixo. Seleciona tudo de novo, ó. Ctrl C, Ctrl V. Seguro o Shift e... Joga pra baixo. Enquanto eu sei, Ctrl V, selecionei tudo, né? E puxa pra baixo. Então, eu tô criando aqui, ó. Mas, às vezes, tem mais rápido do que... Ctrl C, Ctrl V, do que tentar escalar. Enfim, assim, vai mais rapidinho. Vou só diminuir, porque tá com o dente muito grande. Pra esse cursor, né? Acho que agora tá mais coerente, né? Vou pintar só um pouquinho. Ctrl C, Ctrl V. Agora, só pintar ele de cinza, né? Vem aqui em investimento interativo. Preenche ele de cinza. Eu vou agrupar isso aqui, ó. Selecionei tudo. Clica aqui em... Aqui, ó. Agrupar. Esse zíper aqui também, gente, agrupa. Porque depois vocês podem usar ele pra um monte de coisas. Esse é o tratorado. E joga aqui pra cima, né? Ordenar pra frente da camada. Certo, gente? Então, a gente tem aqui um zíper. Vou até jogar o cursor. Diminuir um pouquinho o cursor. Deixar ele aqui no meio. Ó. Vou fazer um retângulo pra simular o... Simular o zíper mesmo, né? Um azul aqui. Vou colocar pra trás. Ordenar pra trás a camada. Pronto. Temos um zíper aqui. Esse azul aqui não fica nada natural, né? Pronto. Um cinzinho fica mais ok. E temos aqui um zíper tratorado, né? Com esse cursor. O que que acontece? Vocês podem usar o mesmo... Vou usar o mesmo cursor. Só vou deixar ele um pouquinho mais fino. Igual esse aqui, tá vendo? Ó, ele é tipo um... Ó, um CTRL-Q aqui, só pra dar uma arredondada nele. Não, CTRL-Z, desculpa. Vou dar só uma arredondada primeiro. Dá um CTRL-Q. E agora, dá uma ajeitadinha nele. Tá puxando, ajeitando. Vou criar um pontinho aqui no meio. Vou deletar esses dois aqui pra não ficar com a ponta tão... Quadradona. Desculpa, gente. Deixar ele metálico também. Pra ver se metálico não ficou bom, né? Vou tirar a linha dele, pronto. Vou colocar uma bem fininha, né? Porque tá muito grosseirão. Então, vocês podem manipular aqui. Ficou muito diferente, né? E trocar o cursor, enfim. Fazer o cursor que vocês quiserem. E o super invisível, na verdade, ele não tem uma marcação, né? Você pode fazer uma linha mais grossa. Vou engrossar ela. E pegar e simular. Sei lá, fechamento de um... De um vestido. O importante, gente, é sempre que vocês... Forem fazer, vocês mostrem pra pessoa, né? Pra proterem, enfim. O que que tá por trás ali daquela peça. Tá? Então, tá aqui, ó. O grande, esse cursor, dessa peça. Deixa eu dar uma diminuída. Vou até diminuir ali um pouquinho. Deixa ele um pouquinho mais estreito. Pra ficar mais delicadinho. E daí você simula. Pode até escrever esse perinvisível. Mas a ideia é que você mostre o mais próximo possível, né? Do que que é real. Então, a gente tem aqui o zíper tratorado e o zíper invisível, tá? Pra mostrar pra vocês. O cursor, vocês podem usar o mesmo pro zíper comum. Até o zíper comum, se quiser usar esse dentinho aqui, as pessoas vão entender, tá? E lembrando, a ficha técnica, ela tem que estar completa. Então, lá embaixo, ela tem que estar com o nome do tipo do zíper, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.